Fala aí, maninhos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, começando mais um videozinho aqui de Tibia, dessa vez com o meu Sorcerer Level 30! E, como vocês já sabem, os nossos patrocinadores! E é isso aí! Comprando Kakás e Coins lá no Rei dos Coins ou jogando Tibia Royale, você me ajuda bastante! Aqui embaixo tem o link na descrição e tem o cupomzinho aí, NINJA! Coloca o cupom NINJA que você vai ganhar mais desconto ainda! Você já tem um desconto, você me ajuda comprando Kakás e Coins ali na descrição! Você quer fazer aí, disputar esse Double XP maravilhoso aí, quer comprar umas granas pra sair na frente do jogo? Compra lá que você me ajuda, eu ganho uma porcentagem! Um beijo pro senhor Rei dos Coins, que é o nosso patrão aí maravilhoso! Aqui na descrição também tem os grupos de WhatsApp e de Discord aí pra você discordar das pessoas e conversar com elas e se divertir e falar, conversar, falar um monte de coisa aí! Tem todas as paradinhas aí também pra você descobrir quando eu estou online, né? Porque eu aviso nos meus grupos de Discord e de WhatsApp, beleza? Ó, seguinte, eu vou falando das coisas no meio dos vídeos, vai ter mais recado aí no meio do vídeo pra você saber como que você ganha Coins e participa do sorteio de vídeo que eu faço todos os meses, assisto o vídeo até pelo menos da metade pro final aí, né? Não vou entregar a paçoca logo agora, vamos começar o vídeo bem rápido, porque muita gente sempre reclama! Aí, meu bem-teleiro, isso demora muito pra falar as coisas no vídeo, então você pode ajudar aí no Apoia-se, que eu vou editar o vídeo e vou passar muito mais informações! É só você entrar lá e assinar, você pode ajudar com R$2 por mês! Tem uma meta aí de 200 assinantes até o final de julho, pra que eu continue produzindo conteúdos de graça aí pra vocês aí, maravilhosa! Não, de graça não, né? Se você entrar no Apoia, você tá pagando, então você vai ser meu patrão, assim como o Hades Coins! Bom, aí você me ajuda a editar as coisas do canal, eu tenho uma meta de 200 pessoas apoiando lá, ou apoiando ou virando membro do grupo do YouTube também, ou assinante lá na Twitch, eu tô fazendo lives na Twitch, eu ainda não defini meus horários em live, logo em breve, passo pra vocês aí! O que nós iremos caçar hoje? Vamos caçar macacos, iremos caçar os primatas, iremos caçar Seabang, Merklin e o outro nome lá, eu vou descobrir quando chegar lá, mano, porque eu não lembro agora de cabeça, né? Iremos caçar aqui em Banuta, mano! Eu nunca fiz essa hunt, então nós iremos aprender juntos, tá? Vamos aprender juntos! Como assim eu nunca fiz essa hunt? Já fiz, mas com o Knight, numa época passada, tá? Dessa forma como eu vou caçar agora, é a primeira vez! Tô munido de avalanches, munido ali com um setzinho bem básico, é um magozinho que eu criei aí, tá level 30, eu coloquei ele no meio do caminho e, mano, só deixei treinando, Mas acho que uns dois meses que ele tá treinando, então ele tem o ML51 aí, acho que eu comecei ele numa Double XP, então eu usei alguma coisinha de... Desses meio tempos aí, eu usei alguma dessas wendezinhas de graça que vem na mão deles lá e só, tá ligado? Eu já tive alguns vídeos, alguns passo a passo de Sorcerer do 1 até o... sei lá quantos, esse aqui meio que vai ser reinsercido, reinserido, ó lá, é o Kongra, esse aqui, ó, bonecão Kongra, isso aí, ó! É, esse aqui está sendo reinserido no meio do... do bananal todo aí, mano, pra... Pô, já tava um pouco mais pra frente, né, o tutorial de Sorcerer aí, já tava um pouco mais pra frente, eu tô meio que voltando ele, por que eu tô voltando ele? Falaram pra mim que caçar esses macacos aqui dava bom, então o que nós iríamos fazer? Vamos caçar macaco, mano, e por que falaram que dava bom, mano? Porque... talvez dê bom mesmo. Qual que é a ideia de caçar esses macacos aqui, parceirinho? É você matar bastante Cibang e pegar Apefur, que é um bagulhinho, mano, que você... que tá custando, sei lá, 1k, 2k e meio, 3k aí, dos servidores, depende do servidor que você joga. Matando esses Merklings aí também, o que que você dropa? Você vai dropar... como é o nome daquele bagulho lá, mano? Mano, é uma banana, velho, é tipo um banana staff, lembrei, isso aí mesmo, banana staff. Olha lá, já dropou um Apefur aqui. Ele não tá marcado aqui pra eu colocar o valor, tá? Deixa eu colocar Apefur, colocar o valor dele. Mano, tá 11k no marketing, eu não tenho certeza se custa esse valor mesmo. Eu acho que sim, tá? Eu vou colocar 10 aqui, depois a gente dá uma olhada lá. Eu coloquei 10k ou eu coloquei... é, eu coloquei 10k? Isso mesmo, 10k. Vocês não vão ver que vai dropar bastante desses Apefur aí. E no meu servidor tá esse valor, a banana skin, mano, que não é banana skin, na verdade, eu tô falando banana skin, mas é banana staff, que dropa de Merkling, ela tá custando cerca de 55k a 60k nos servidores. Aqui a média que você vende ela é por... Deixa eu dar uma olhada no... 40k, lembrei, 40k. Você vende ela por 40k, a média do marketing, tá? Ó, se o erro ali tiver errado esse valor aí de 10k a Apefur, eu vou trocar, beleza? Eu vou colocar aí o valor correto na descrição do vídeo. Então dá uma lida na descrição do vídeo pra vocês verem. Porém, aqui se torna um ótimo lugar pra você caçar e você fazer uma grana, tá? Ele é um pico que vem no meio termo ali do... Peg Leg e... Como é o nome do outro lugar que eu caço bastante lá também, mano? Peg Leg e The Spikes. Então aqui vai ser um pico onde você não vai fazer uma XP tão violenta quanto nesses lugares, porém, você vai fazer mais dinheiro, né, mano? Então muita gente tem dificuldades aí de fazer dinheiro. Pronto, achamos um lugar. Esses macacos aqui, mano, geralmente eles estão livres, né, mano? É muito difícil de ter muita gente caçando aqui. Não é um lugar onde fica lotadaço. E você vai conseguir fazer uma XPzinha. Acho que legal. Não sei quanto que faz XP aqui, mas acredito que seja entre 250 a 300k hora, tá? Não vai ser tanto quanto nos outros lugares, assim. Porém, você vai conseguir fazer uma grana. O que nos outros lugares você não faz. Então é um bom lugar pra você começar a upar os seus bonequinhos aí, os macacinhos, fazendo uma grana interessante, tá? Eu estou, mano, com o bônus da semana lá, que dá mais porcentagem. E estamos na semana de double XP. Por isso que eu estou caçando com este makerzinho aqui. Eu sempre aproveito meus makers pra caçar em semana de double XP. Por isso que a XP que aparece pra vocês ali no XP hora não é a XP que vocês irão fazer, tá? A XP que tá no título é a XP correta em cima de 150%. Mas nesse vídeo aqui eu não vou nem botar a XP média. Eu não vou nem botar a XP média, sim. Eu vou me focar mais na questão mesmo do... Olha, eu tomei muito pote, sem querer. Eu vou me focar mais na questão de ser moneymaker. Então eu vou fazer esse respawn mais interessante como moneymaker. Do que exatamente um respawn onde você vai ruxar os seus makerzinho, tá? Porque não existe lugar melhor do que The Spikes caçando ali nos corins pra fazer uma XP bem rápida. E eu trouxe aí recentemente... Eu vou até jogar essas aqui fora. Eu trouxe aí recentemente... Cara, eu acho que esse dinheiro tá errado, mano. Não pode ser esse valor que tá em média. Vou subir ali e vou dar uma olhada na Apefure no marketing. Só pra eu ver qual que é o preço médio que ela tá sendo vendida, tá? Eu acho que dá pra fazer isso aqui. Não pode ser isso aqui não. Eu acho que tá muito errado. Eu recentemente trouxe aí em live. Foi no Facebook. Inclusive, entre lá no meu Facebook. Facebook.com.br MP3PlayerChannel. Todos os meus bagulhinhos aí são MP3PlayerChannel, tá? Entra lá e você vai ver algumas lives aleatórias também que eu possa fazer. Beleza, mano? E... O que eu tava falando, mano? Ah, eu caçei lá no The Spikes. Em um lugar onde eu não tinha caçado ainda no The Spikes. lá em vídeos. Não tem vídeo meu caçando nessa parte da Spikes. Talvez eu traga com esse bonequinho aqui, tá? Vamos ver. Apefure. Ela tá valendo esse valor. Ah, aqui eu não consigo ver, né, mano? O valor. Bom, esse é o valor que ela tá no marketing lá, né? Que alguém tá colocando. Isso não quer dizer que seja o... O valor exato, assim, que ela tá sendo negociada. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Quando a gente voltar lá, Eu volto pro lugar lá e a gente vê. Beleza? Eu volto pro DP e a gente vê o valor. De qualquer forma, você vai ver que ela vai trocar bastante isso. E isso tem um valor financeiro, tá? Ó, a minha XP não tá boa por enquanto, né? Lembrando que eu tô com 438% ali de XP. Você pode descer aqui nos andares de baixo. Ou você pode ficar só nas partes de cima. Eu não conheço muito bem o respawn, tá bom? Então, eu tenho certeza que você vai conhecer melhor. Aqui, eu tô recomendando pra level 30+, Porque é quando você pode já utilizar as avalanches, tá, mano? Mas você pode vir aqui, level 20, sabe? Matando um por um. Sei lá, 25... Não sei. Pode vir em levels mais baixos aqui, Matando um por um também, tá, mano? E você vai descobrir aí uma rota alternativa e muito boa pra você caçar. Já peguei um levelzinho maravilhindo, né, mano? Delicioso mesmo. Pode ver que não é um lugar muito difícil de você caçar. Ó, aqui embaixo é um andar. É um andar que é um labirintão. E tem mais coisas lá pra baixo, tá? Você pode ver que sempre tem bastante bicho junto. Eles não batem muito. Então, acaba se tornando bem tranquilo. Eles morrem rápido. Lembrando que o ML é 51, né? Então, se você não tiver o ML 51... O que, cara, é bem tranquilo de você pegar. Se você comprar hoje, que é double XP aí, Duas wendezinhas de treino, Você já vai pra 44 o seu ML. Indo pra 44 o seu ML... Deixa eu fazer outro caminho aqui. Indo pra 44 o seu ML, Você já tá basicamente parecido com o meu char aqui, tá? E você vai gastar cerca de 500 coins aí, mano. Olha só, aqui é perigoso, hein, mano. Aqui é pra hardcore gameplay, mano. Aqui é hardcore gameplay. Aqui é só pra quem é pro mesmo, viu? Se você não for pro, nem vem. Tô brincando. Não é ter um pro assim, não. É porque eu consegui matar sem muitos problemas. Você compra aí agora... Você compra 100 tibia coins lá no Hates Coins. Você sabe aí que você pode. Tem o link na descrição. Compra 100 coins. Lá porque ele vende, assim. Ele vende, tipo, pouquíssimas coins, tá ligado? Você não precisa comprar 250 lá. Você vai lá e compra 100. Vai comprar 100. Você compra essas 100 coins. E vai lá, vende as coins no marketing do seu servidor. Vendeu ela no seu servidor, mano. Você já vai ter dinheiro pra comprar essas... Essas duas wendezinhas de treino aí, mano. Então, mano, não tem muita desculpa, tá ligado? Ah, mas eu não quero gastar dinheiro no jogo. Então, beleza. Cria aí o seu char. Vem caçando duas horas por dia. E deixa ele treinando. Em duas semanas, no máximo, você já tem esse skill aqui, tá ligado? Mano, bem menos. Bem menos. É bem rapidinho de você pegar skill de mago. Mago é a coisa mais chatinha, assim. Tipo, que você teria que treinar um pouquinho mais do que um knight. Eu não vejo muita necessidade de você treinar com o knight, tá ligado? Agora, de mago, eu já acho interessante você ficar uma semana, duas semanas deixando offline. Ah, mas se você quiser começar a jogar o jogo agora e não quiser treinar, nem gastar dinheiro, então não tem problema. Você pode ir caçando, vai matendo umas larvas, vai matendo os hotworm e tal. Vai fazer umas runas. Seu ML vai subir, tá? Seu ML vai subir, ali você vai pegar uns 30. Então, uns 30 de ML aqui, já consegue fazer uma hunt legal. O meu chart tá treinando há dois meses. Eu ainda não tive como fazer um boneco treinando... Ainda não tive como fazer um boneco treinando... Sem treinar, na verdade, né? Que vai dedicar bastante. Eu vou ter que ficar caçando duas horas por dia nele. Então, essas coisas todas, eu preciso de tempo. E tempo não é algo que eu tenho muito agora, porque ou eu tenho tempo ou eu tenho dinheiro. Então, duas coisas não dá. Se você quiser que eu faça essas paradas aí, mano, você vai poder... Entra aí no Apoia-se ou então no Membros do YouTube aí e me dá uma força. Porque aí, com essa força, eu consigo me dedicar mais ao canal, né? E menos a ganhar dinheiro, porque a minha fonte de dinheiro vai ser o canal. E aí, você deu pra entender como é que funciona a coisa, tá? Lembrando que eu bati a meta de donate, então eu vou pintar no meu cabelo de laranja. Ontem no vídeo eu tinha falado que poderia ter sido ontem, mas não deu porque eu fui com a minha irmã, acabei indo no médico. Depois eu vou contar essa história aí pra vocês. Acabei indo no médico, a minha irmã tava junto também e ela tinha que trabalhar. Então, acabou que atrasou. Eu não pude cortar o cabelo ontem e pintar o cabelo ontem. Então, vai ser hoje mesmo e de hoje não passa. Isabela, hoje eu vou pegá-la pelos cabelos aqui e vou levá-la no cabeleireiro comigo. Mentira, amigos, não façam isso com as suas namoradas nem de brincadeira. Não peguem elas pelos cabelos, porque isso é errado, tá bom? E nem pode brincar com isso. Estou errado em brincar com isso. Então, hoje eu vou pegar a Isabela pela mão, vou comprar flores para ela e vou levá-la no cabeleireiro comigo. E aí, depois ela vai comprar os produtos de cabelo aí e ela vai pintar o meu cabelo, tá? Bom, ainda não pegamos nenhuma banana staff que é a hunt do dia, tá? Bom, deixa eu voltar e terminar o raciocínio antes que eu me perca no meio do caminho aí. Bom, eu bati a meta de donates, então se você quiser ajudar também para a próxima meta de donates aí e se você quiser ajudar qualquer coisa no canal, tem o link da Streamlabs aí na descrição também que você pode ajudar, beleza? Você pode mandar bala no link que tem aí embaixo, é via Paypal mesmo, você pode fazer o donate ou pode entrar pelo grupo do Apois. Mas como que você mais me ajuda? Assistindo as minhas lives e assistindo os meus vídeos, beleza? E para você ganhar coins assistindo vídeos, como é que você faz? Eu vou te ensinar, eu vou te dar uma dica agora. Já tem aí 12 minutos de vídeo, 15 minutos de vídeo, sei lá, vou te ensinar. Você chega e comenta em todos os vídeos do mês de maio. Todo mês de maio, todos os vídeos do mês de maio. Não pode comentar mais do que uma vez, tá? Só vale um comentário. Claro, você pode comentar quantas vezes você quiser, mas colocar o seu nick para participar do sorteio é uma vez por vídeo, tá bom? Então o que vai acontecer? Você chega aí e comenta, curte o vídeo, claro, e comenta ele, beleza? Aí você chega e comenta e fala Ah, MP3 Player, que legal essa hunt aí, mano. Não conhecia, não sabia que dava para caçar. Nunca imaginei que esse lugar fosse um lugar bom de se caçar. Comenta ou isso, coloque seu nick e pronto. Ou então você comenta aí, MP3, como você está bonito. MP3, como a sua voz está maravilhosa. MP3, como você é um bosta. Pode comentar e falar mal de mim aí, não tem problema nenhum não, mano. Comentando é o que importa. Você vai concorrer. Se você falar mal de mim também aí nos comentários, brincando ou de verdade, colocando seu nick, você vai concorrer, certo? Beleza? Concorre cada vez que você comentar um nickzinho seu aí, você vai participar do sorteio, tá? Então, por exemplo, são 30 vídeos no mês de maio. Não vão ser 30, infelizmente não vou conseguir fazer 30 vídeos no mês de maio. Se forem 30, que seja, já não é porque hoje é dia 3, né? Já não fiz de alguns dias aí. Beleza. Porém, 30 vídeos, você comentou 30 vezes, colocou 30 vezes seu nick, você vai ter 30 cupons para ser sorteado. Então, aí no final do mês, eu faço um vídeo, pego, coloco seus nicks numa tabela de um Excel da vida qualquer aí, vou colocar seu nick e vou fazer um sorteio. Quanto mais cupons você tiver, mais chances você tem de ganhar. Isso é lógica, matemática aí, não sou eu que inventei isso. Daí é Pitágoras, eu acho. Deve ser algum filósofo grego aí que inventou a matemática, que inventou a estatística. Não sei quem que inventou isso aí não, mas é estatístico e funciona, tá? Então, se você comentar uma vez só e ganhar, ganhou. Se você comentar 30 vezes e ganhar, ganhou também, entendeu? Então, tipo, chances são maiores para quem comenta mais vezes, mas é sorte, sorte é sorte. Sorte é aquela coisa assim, né? Você está passando no meio do semáforo lá, passa uma pomba e ela caga na sua cabeça. É 100 pessoas na rua. Acabou em você. Isso é sorte. Pode ser azar também. A sorte e o azar é, como diria o meu querido amigo Antony Green, né? A diferença entre a sorte e o azar é o azar e a sorte que empunhados aí dentro do meio do momento. Faz o mínimo sentido do que eu falei, mas é basicamente por isso aí. Ó, como você pode ver, a XP está bem ruim, tá? Se eu tivesse The Spikes, eu estaria fazendo agora em torno de uns 800k, mas como eu não estou The Spikes, porque eu estou fazendo dinheiros, eu estou fazendo por torno de 430k. Lembrando ali que eu estou cheio de bodegagem lá, né, mano? Estou com um monte de porcentagem ali extra. Não é essa XP que você vai fazer. Você vai fazer cerca de 250k mesmo, como eu falei. Acho que em torno de 250k a... não sei, cara. Não sei quanto que vai ser essa XP aqui, não. É de 150k a 250k, tá? E você pode ir pegando os lugares onde tem mais Merklings. Porque é o Merkling que vai dropar as bananas TAF aí, que é a ideia da Hunt. O meu amigo disse que, por hora, dropam duas bananas TAFs aqui. E eu nunca testei, eu não sei. Estamos a 15 minutos e não dropou nenhuma. Mas, de novo, é estatística e essa estatística aí não é... Não é... não é o... como é o nome? Não é a verdade, né? Não é nem estatística isso. É a estatística dele. Foi o que aconteceu com ele, segundo ele próprio. Eu não posso dizer pra você que vai ser isso aí. Então, mano, não garanto que vão dropar duas, tá? Por hora pra vocês. Mas vai dropar. E não é tão difícil assim de dropar. Acho que se você ficar umas duas horas caçando aqui, provavelmente você vai pegar uma ou duas mesmo aí. Se você pegar quatro, mano, você vai pegar bastante, tá ligado? E é... é... é bastante mesmo. E quatro bananas TAFs em duas horas seria cerca de 70... é... de 120k. Certo? E você aqui não tem embiomet, tá ligado? Eu não tô caçando de embiomet. Não estou com embiomet, não estou com nada. Você pegou 120k aqui, mano, é livre 120k na sua mão mesmo. Bonitão, tá ligado? Bem... bem gostosinho. Você pode caçar desse jeito que eu tô caçando, ou então você pode caçar matando um por um. Certo? Como você já viu aqui, antesinha, sem muito mequetrefe, sem muita dificuldade, mano, limpa, leve e solta. Só você e os macaquinhos do amor. Tá ligado? Tô ligado. Então, é isso aí. Eu vou correndo direto ali pro meio, ó. Ainda tem o que? Sessenta e tantas. Ah, tem bastante coisa. Dá pra você ficar subindo também aqui, ó, nesses andares. Mano, você vai fazer o seu caminho aí. Você vai fazer a sua rota, como sempre. Tô te mostrando um lugar, tô te mostrando como que é. E aí, você que vai desenvolver dentro disso aí, qual que é a sua melhor estratégia. Vamos lá pro DP agora, pra gente dar uma olhada, qual que é o valor desse bagulho. Pra gente ter uma noção... Ui, eu fiquei trapado aqui por burrice mesmo. Pra gente ter uma noção um pouco mais natural aí do valor dessa hunt de dinheiros, né, mano? E aí, às vezes, é esse valor mesmo, mano. Se for esse valor mesmo... Se a Epefruit estiver vendendo por esse valor mesmo, cara, o bagulho aqui é absurdo, tá ligado? Vamos ver aí de bagulho absurdo. Claro, depois desse vídeo aqui, o valor vai diminuir um pouquinho, porque eu tenho um alcance absurdamente gigantesco aí no YouTube e todo mundo vai inundar essa hunt. Não é isso que vai acontecer, tá? Muitas pessoas falam pra mim... MP, não grava esse vídeo não, porque depois que você gravar, todo mundo vai começar aí. Infelizmente, meus amigos, eu não tenho esse alcance todo não. Mas se você quiser ajudar, é só você dar o seu joinha e comentar qualquer coisa. Ah, MP, eu não quero participar do sorteio não. Mas, mano, quanto mais você comentar, mais o meu vídeo entra em relevância, tanto pra você quanto pra outras pessoas. Mais pessoas vão receber o meu vídeo e mais vezes você vai receber também. Se você tá assistindo esse vídeo aí e você não comentou e não fez nada nele, mano, não comentou, não deu like, não fez nada, o YouTube entende que você não tá gostando tanto assim do vídeo e ele vai parar de te mostrar. Mesmo se você estiver clicando lá no sininho. Já olha aí e vê se você tá inscrito no canal, já olha aí e vê se você tem o sininho, já deixa o joinha e já comenta alguma coisa, mano. Qualquer coisa, beleza? Comenta qualquer coisa e dá seu like, mano, porque ele é muito importante. Não só é importante pra mim, quanto pra você também que gosta do conteúdo, mano. Se você curte o conteúdo, é importante você entrar em... Sintonia com vídeos. Entre em sintonia com vídeo, entre em sintonia comigo, porque assim o YouTube vai entender que você gostou disso, que você quer participar mais vezes disso. Ele não vai achar que você é um pamonha, tá ligado? Ele vai achar que você é um cara participante, tá ligado? É isso aí. Então você sendo um cara participante, é nóis. Se inscreveu no meu canal aí, o YouTube vai falar assim, cara, você quer mesmo esse conteúdo? Você é louco? Então beleza, vou te dar, entendeu? Ó, peguei três levels aí, bem rapidinho. Eu vou upar esse makerzinho. Eu vou upar com essa série de makers, vou trazer bastante lugares aí desses makers. Esse aqui eu tô upando diferente do outro, porque eu preciso upar makers pra minha guild. Então aquele outro lá eu vou dar um rush melhor. Esse aqui eu vou upando de forma que der. É, então esse aqui talvez vai ter tipo o level 40, ele vai tá com o ML 58, porque eu vou demorar um pouco pra caçar algumas coisas com ele. Já no outro, talvez ele esteja level 60 com o ML 48, com o ML 58. Por quê? Porque é assim que funciona. Nossa, levei um susto com o cara aparecendo na minha tela ali, mano. E nada a ver. Só levei susto só, mano. O cara tá correndo ali pelo meio do caminho. Então, ele vai ter mais level e menos ML, porque eu vou caçar mais com ele e mais rushante, né? Esse aqui vai ser mais de boinha, né? Esse aqui vai ser o segundo maker, então eu já não tô tão precisado de maker da guild. Então tanto esse quanto a Celestinha, que é a Celeste Turnborn, eles não vão tá tão rushados quanto o MP Treta. O MP Treta eu vou meter level 200 nele também. É, sim, vou ter dois levels 200 no mesmo servidor. Na verdade, eu vou ter mais aí também, né, mano? E eu também tenho outros chars que eu vou upando, eu vou trazendo pra vocês. Se a CIP lançar alguma coisa nova, alguma hunt legal nova aí, que dê pra fazer nesse estilo de hunt, tipo com o GFB, caçando solo, eu vou tentar trazer pra vocês também, tá? Por mais que vocês não tenham makers desse level, é interessante trazer conteúdo novo, sempre interessante trazer conteúdo novo, coisas novas, e talvez uma pessoa que nunca me viu na vida caiu aqui pra descobrir este caminho. Vamos ver quanto custa a ApeFur aí. Estou com oito, não, isso aqui é outra coisa. ApeFur eu tô com quantas? Seis. Droppou menos do que eu imaginava ali. No começo tava droppando bastante, achei que ia droppar mais. Vamos dar uma olhada aqui, ApeFur. Olha lá, cara, tem muita compra, velho. É isso mesmo. Eu acabei de fazer 53k de gold num level 30. Entendeu, mano? Porra, puta que pariu, cara. E tem muita gente comprando. Deixa eu ver pra que serve ApeFur, porque eu tô na Disney aqui, né, mano? Caralho, é muito... Desculpa aí os palavreados, né? Eu tenho que parar de falar esses palavreados também, porque isso atrapalha o vídeo. Vou tentar falar um pouco menos. ApeFur, monster, cara. Monster, monster. Isso aqui é pra ir em biomed, será? Deixa eu ver. Cara, muito bom caçar aqui, hein, mano? Dá o dinheiro animal. Sem delas... Não, é só pra outfit mesmo. É, é só pra outfit. Que bom. Tem demanda ainda no meu servidor, né, cara? Isso aqui é venda... Não, e tipo assim, tem 96. Então tem um cara que vai comprar 100 ApeFur aqui. Se eu for lá agora e ficar caçando, fazer uma réplica aí de meia hora, de 20 minutos, 150k. Eu posso fazer 150k com level 30, mano. Eu posso pegar até level 50, fazer muita grana, já ter o dinheiro pra colocar em biomed dali pra frente na minha SOV. Eu quero colocar em biomed na SOV do meu level 50 pra mostrar algumas hunts mais power zona mesmo, tá ligado? Eu já mostrei ele caçando Wyrm na SD. Eu quero caçar Hero na SD e Furious na SD no level baixo lá no meu outro level 50. Então, esses são planos pra futuro. Bom, galera, vocês já viram aqui que é um lugar que é Moneymaker demais, lindo, maravilhoso. Eu não conhecia, tá ligado? E olha o que eu... Como é que eu não conhecia? Eu sabia que tinha lá, só que eu não sabia que era desse jeito, não sabia que a ApeFur tava tão cara e aumentou o valor dela porque acabou os bots, né? Então, algumas coisas que acabaram os bots aumentaram o valor das coisas. Porque, mano, quem caça macaco, tá ligado? Tipo, pouquíssimas pessoas. Só nível baixo vai caçar macaco. Você não vai ver um level 300 matando macaco pra pegar a ApeFur pra fazer o add-on. Então, tipo, poucas pessoas caçam, tem muita procura no mercado, o item fica mais alto porque tem pouco item e muita procura, né? Então, a gente imagina que alguns servidores podem estar mais baratos, outros podem estar mais caros. Então, aqui, eu não vou falar que no seu servidor vai dar 10k. Pode ser que no seu servidor esteja muito mais caro ou pode ser que no seu servidor esteja muito mais barato. A banana também vai dropar. Então, cara, você pode chegar a fazer 200k hora num level baixo aí. Um ótimo lugar pra você upar makerzinho aí pro servidor novo? Talvez nem tanto, porque vai ter pouca procura. Agora, servidor mais velho, quanto mais velho o servidor, talvez tenha mais gente querendo isso. Mais gente esteja querendo addons, né? Então, mano, um bom lugar aí pra você caçar. Vai fazer uma XP honesta e uma grana absurda. Então, vocês falam aí, ah, não tenho como pagar minha prêmia. Não tem mesmo? Não me conhece, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Curte, compartilhe, mostra pra todo mundo. Entra nas minhas lives aí. Fica esperto aí. Por favor, me siga nas redes sociais. Siga o meu Instagram também. E-M-I-P-E-Underline 3. Entra na live lá. Twitch.tv Barra MP3 Player Channel. Facebook.com Barra MP3 Player Channel. Na descrição aí, Redescoins, KK, todos os nossos patrocinadores. Minha loja de camiseta também, que eu tô usando uma camiseta da minha loja agora. Só que vocês não vão curtir porque é de outro jogo. Logo em breve terá novidades sobre tibia lá na loja. Entra no Discord e no WhatsApp aí, pra vocês saberem quando eu estarei online, fazendo lives, mostrando coisas interessantes, lindas pra vocês. Tamo junto, molecada. Obrigado. Curte, compartilhe, inscreve no canal, mostra pra todo mundo. É muito nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.